Uma quantidade de entorpecentes semelhante a crack, mais de R$ 700 que estavam escondidos em uma fralda geriátrica, 19 litros de óleo de cozinha, 28 refrigerantes, 4 botijões de gás, 2 caixas térmicas e uma garrafa térmica e 4 depósitos de plástico, essa foi a quantidade de produtos encontrados nas casas dos suspeitos. Durante a ação, um grupo de pessoas foi preso pela polícia militar. Moradores filmaram o momento da prisão. Todos os objetos, segundo a polícia, teriam sido levados de uma pastelaria, localizada no centro de Altamira, no sudoeste paraense. O furto aconteceu na madrugada do dia anterior. Imagens de câmeras de segurança fizeram com que a polícia conseguisse chegar até a primeira suspeita, identificada como Lenilda Bastos Santana. Na abordagem, ela teria confessado participação no crime e que teve a ajuda de Rodrigo da Silva Igreja. Com as informações de Lenilda, a polícia chegou até a residência de Antônio de Souza Leal Reis, onde estava Rodrigo. Durante a abordagem e revista pessoal, Rodrigo indicou que havia vendido os produtos furtados para Antônio e o restante para Paula, Nays e Carvalho de Almeida. O material foi encontrado nas duas casas, uma no bairro Jardim Oriente e outra no bairro Jardim Independente 2. Ainda segundo a polícia, Rodrigo já teria um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio que aconteceu no município de Tucuruí. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais. Eles devem responder pelos crimes de furto, receptação e tráfico. Já Rodrigo deve ser transferido para Tucuruí.